Fala galera, finalmente vou mostrar pra vocês o que eu tenho debaixo desse paninho Não vi muita expectativa, já tô avisando pra vocês não ficarem decepcionados Mas eu fiquei super satisfeito de botar a mão nesse iPhone X, X, Pro Ninguém sabe o nome ainda, quem vai saber no dia 12, tem o evento da Apple Antes, pra entender um pouquinho como que ele tá, que eu já vou explicar em detalhes Então antes de mais nada, dê o joinha no canal, dê like, tem sininho Eu sou meio perdido aqui, ainda é só meu segundo vídeo Mas espero que vocês gostem e é isso aí Então todo mês, olha só, todo mês vai ter alguns vídeos por aqui Não vou prometer nem semana, nem dia, que eu não consigo ter essa rotina Mas vou tentar trazer conteúdos interessantes Mas vamos começar Antes de mais nada, queria agradecer a vocês pela paciência Porque postei um pedacinho de vídeo lá no Instagram pra gerar curiosidade Falei que ia sair às 22 horas, dei uma atrasada, mas finalmente o vídeo tá aí Então ó, tcharam, esse é o iPhone que eu vou mostrar agora pra vocês em detalhes Então galera, finalmente eu vou mostrar o meu iPhone X aqui Pra vocês conseguirem identificar os tamanhos Esse vermelho é um iPhone Red Plus, iPhone 7 Plus Esse é um 7 convencional E esse é o que tá todo mundo achando que vai ser o novo iPhone 8 ou X ou X ou Pro Edition Ninguém sabe o nome dele ainda Como eu falei antes, saberemos no próximo dia 12 que a Apple vai fazer o Keynote Pra quem não entendeu ainda a brincadeira Isso não é um telefone de verdade, ele não liga Ele é só carcaça, é o que a gente chama de dummy Esse telefone X dummy nada mais é do que uma carcaça idêntica ao que vai ser o telefone de verdade Mas não tem funcionalidade nenhuma Você aperta os botões, ele não liga, a portinha não sai Então ele tem até o peso parecido com o que vai ser final Mas ele é um device de prototipação Não é nem prototipação, é um device de demonstração Podemos chamar assim Para você deixar em vitrines, posto em lojas, essas coisas Então aqui, pra mim o principal detalhe dele Que pra mim é o mais incrível É o tamanho dessa tela Essa tela, pelo que os rumores falam Ela vai ser uma tela OLED Que vai tomar a frente inteira do telefone Então como vocês podem olhar tem um pouco de reflexo Porque brilha muito Ele não tem mais o botão Home Como nos devices originais Aqui você tem esse botão físico Nesses telefones você não vai ter mais isso Então o botão se torna virtual Outro ponto característico são as duas câmeras frontais Que até hoje a gente ainda não sabe se é uma câmera Em um sonar ou então uma câmera infravermelho Mas dizem que esse telefone vai aposentar o que a gente tem Que é o Touch ID Que é uma das funcionalidades mais legais do iPhone atual E ele vai passar a desbloquear o seu telefone através da sua face Independente de ter luz ou não Porque a câmera é infravermelha Também mais detalhes no dia 12 Outros detalhes de design que eu gostei muito desse aparelho É a lateral dele ficou mais arredondada A espessura dele é sensacional E o melhor de tudo É o tamanho dele comparado a um iPhone convencional Você vai ver que ele é pouca coisa maior Eu vou virar assim para vocês terem uma noção um pouquinho melhor Pouca coisa maior Só que a tela dele em espaço útil é maior do que o do iPhone 7 Plus Então se você pega um telefone desse tamanho O aproveitamento dele de tela, esse do lado esquerdo É bem melhor do que o do nosso iPhone convencional A única desvantagem dele, na minha visão É que você acaba perdendo esse botão físico Que é o que eu chamo de porto seguro Para as pessoas que não estão acostumadas a usar o telefone Você pode entrar em um aplicativo, deu merda Você aperta aqui e volta para o convencional Ninguém sabe de verdade como vai funcionar no iPhone X Outro detalhe importante que vale lembrar É a câmera, como comentei anteriormente Ela mudou a posição Antigamente era uma posição vertical ou horizontal Depende de como você olha A Apple inverteu ela Na minha cabeça isso tem mais a ver com profundidade E o AR Kit, a parte de VR Que o telefone vai ter Do que qualquer outra coisa Então a iluminação, o flash, vem para o meio E você vai ficar com duas lentes Outro detalhe que vale a pena comentar Não sei se vai dar para ver o detalhe aí da câmera É que ela continua sobressalente Ela sai um pouquinho do corpo do telefone Então ela não é flat Ela não é embutida no telefone Se você deixar o telefone com as costas para a mesa Ele ainda vai estar aquele joguinho Mas alguns detalhes interessantes para mostrar desse telefone Ele que diminuiu a quantidade de botão Comparado ao botão de power do telefone original Você consegue ver que é ligeiramente maior Não sei se o foco da câmera vocês vão conseguir perceber Esse hoje é o botão convencional Esse é o novo botão Então ele é um pouco maior Um pouco dá quase duas vezes A parte superior dele é bem parecida Ele é ligeiramente mais grosso Só por ser menor A pegada dele é mais gostosa Do outro lado Nós temos os dois botões convencionais Mais o botão de vibra Então aqui é para você ligar o vibra call Subir e descer volume normalmente Na parte inferior Ele é bem parecido com o que a gente tem atualmente São saídas de fone estéreo Ambos os lados O conector lightning e dois parafusos Então é isso Esse é um dummy do iPhone X Eu espero que vocês não tenham ficado com muita raiva de mim Porque eu fiquei também Porque é chato você ter um telefone desse E não conseguir brincar Não conseguir ligar Mas já 12 Já está aí para a gente ver todas as novidades Curtir com a Apple o que vai ser esse novo telefone E me acompanhe nas redes sociais Porque irei até Nova York Buscar esse telefoninho Não sei se vai ser no dia 22 No dia 26 Tudo depende da Apple Mas estaria lá na fila Para comprar o telefone Fazer um unboxing Colocar aí nesse canal Então por favor continue me seguindo Dê like Compartilhe É esse Não é nenhum review Não é nenhum unboxing Não é nada É um dummy Do iPhone X Ou do iPhone 8 Pessoal é isso Comparamos o iPhone X Com os outros modelos Que já existem no mercado Eu particularmente amei o tamanho dele Vai ser o meu telefone Com certeza Se for isso daqui Que a gente viu Então para ter certeza Do que vai acontecer Ou do que será esse iPhone Dia 12 Tem live lá no Mac Magazine Ou com o pessoal do Loop Infinito Acompanhe com a gente Vamos saber tudo que será Dia 12 A 1 hora da tarde A partir da 1 hora da tarde E depois as vendas Ou dia 20 e pouquinho Ou 20 e muitinho Então dia 22 Ou dia 26 Aí vou deve anunciar É isso Deixe seu like Deixe seu joinha Coloque um comentário Me siga aí Nos sininhos Até a próxima Valeu